As 16 meninas convocadas para disputar a Copa América Sub-18 no mês que vem em Porto Rico vão treinar forte em Uberlândia até o dia 20. A seleção é formada basicamente por paulistas e cariocas, mas o basquete mineiro também se faz presente com a administradora Andrea Lopes e a fisioterapeuta Ana Carolina, as duas de Uberlândia. Além do trabalho físico e do comando técnico do professor Júlio César Patrício, não dá para negar que o grupo pode ter um gás a mais em função do bom momento por que passa o basquete brasileiro no cenário internacional. Ainda que o reflexo nas categorias de base e principalmente no feminino poderia ser maior. Patrício conhece o grupo e aposta na renovação como fator de peso para encarar a Copa América e buscar vaga no Mundial Sub-19 do ano que vem. É uma boa seleção, nós temos outras meninas que vão participar na Holanda do Mundial Sub-17, isso talvez impossibilitou da gente ter aí realmente as melhores meninas, talvez algumas meninas que estão lá no Mundial elas poderiam estar nesse grupo também, mas o ano que vem a gente conseguir nessa vaga a gente pode ter todas as meninas. É uma geração muito boa, mesma geração que foi o ano passado medalha de bronze no Mundial no Chile, com mais essa geração aqui, é uma geração que a gente tem bastante esperança que vai ter equipes muito competitivas no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.